E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigiPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo referente a Nintendo Switch Vamos falar um pouquinho sobre algumas informações que rolaram aí, informações essas todas que já debateu lá no grupo no Facebook Se você não faz parte, tá aqui na descrição, clica aí, tudo isso que eu vou falar nesse vídeo Nós batemos, discutimos, batemos papo, discutimos lá no grupo que tá bem legal, convido a todos vocês a participarem Beleza? Vamos começar com o seguinte Nintendo informa que Metroid Prime 4 e Pokémon Switch estão vindo em 2018, é isso mesmo O Charles Cibeta, eu não sei se é assim se fala o nome dele, tá? E uma entrevista para a GamesBeat deixou isso escapar da seguinte forma Ele falou o seguinte Nós temos um monte de jogo aí, blá 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 Nós anunciamos uma lineup muito boa para esse ano E para o próximo ano nós temos grandes jogos vindo, como o Metroid Prime 4 2018 irá ter Metroid, Kirby, Yoshi e um novo Pokémon que serão, que foram anunciados Nós estamos bem sobre a lineup do Switch desse ano e além Então nessa entrevista ele meio que deixou claro que o Metroid 4 e o Pokémon vão sair em 2018 Ficamos todos contentes, animados, super felizes Porque Yoshi e Kirby são acidentes de jogos, mas não são jogos grandes de peso Metroid Prime 4 e Pokémon sim A gente ia desconfiar mais ou menos que Pokémon sairia no final do ano Que normalmente sai sempre Pokémon em novembro Não todo ano, mas quando sai Pokémon sai em novembro Então acredito que seria a mesma coisa com esse Pokémon para o Switch Metroid Prime 4 que a gente ficou meio assim sem saber Na verdade os dois ficaram um pouco em dúvida porque a gente não viu nada do jogo Mas eu particularmente, outras pessoas também acreditavam mais na vida de Pokémon do que Metroid antes E segundo Charlie, os dois virão para 2018 Porém, porém, depois dessa entrevista O site GoNintendo.com, por isso que eu estou utilizando a notícia desse site O site GoNintendo.com Botou um update na seguinte informação Um representante da Nintendo veio até nós e falou o seguinte Não tem nenhuma mudança quanto os pronunciamentos dos anúncios da semana passada Os dois jogos virão, o Metroid 4 e o Pokémon Mas nós não temos nada especificado quanto a janela de lançamento Quanto ao ano de lançamento Então, esse é o visitante da Nintendo Então eu estou em contato com a GoNintendo.com Falou que não tem nada agendado Bom, os outros sites, nenhum deles vai colocar isso aqui, tá? Somente GoNintendo Os outros sites como MyNintendo, NintendoEverything Todos os sites de notícia Até mesmo brasileiros Só colocaram entrevista falando que Metroid 4 e Pokémon estariam vindo para 2018 Somente GoNintendo.com botou essa nota aqui Que um representante da Nintendo veio até eles para falar que não Ainda não tem uma janela de lançamento Porém, a gente acredita que seja mais ou menos isso mesmo, né galera? Que eu acredito que Metroid Prime 4 e Pokémon Os dois vão vir em 2018 Acredito que sejam os dois grandes nomes para o Nintendo Switch Assim como 2017 teve Zelda e Mario Acredito que em 2018 teremos Metroid e Pokémon Obviamente podemos ter um Animal Crossing Podemos ter um Donkey Kong Outros jogos de nome Mas de grandes jogos acredito que Metroid e Pokémon Sejam de fato os que vão chamar a atenção E vão enriquecer a biblioteca de 2018 Lembrando que em 2018 a gente tem anunciado Kirby Yoshi Um Fire Emblem tradicional Teoricamente Metroid e Pokémon Cinco grandes jogos já anunciados aí Para 2018 para o Nintendo Switch Beleza galera? Tranquilo? Chame nessa dúvida Mas mais esperançosos do que... Não esperançosos Referente ao lançamento desses jogos de 2018 No tanto de assunto vamos falar de ARMS galera Os números de venda no Japão saíram Sempre sai toda semana os números de venda no Japão Diferente das outras regiões, né? E essa semana no Japão Foi o lançamento de ARMS Do Nintendo Switch ARMS que eu já trouxe aqui dois gameplays Não trouxe mais gameplays por falta de tempo Estou jogando o jogo online Estou no nível 7 do ranqueado Poderia estar mais Mas não tenho tempo infelizmente, tá? Vamos lá ARMS vendeu nada mais nada menos do que 100.652 unidades no seu lançamento Galera, para um jogo de luta Exclusivo Nintendo Exclusivo para o Switch que tem uma base instalada pequena E Nova IP Foi um número muito, mas muito significativo Tá? E aqui tem o top 20 Na área dos jogos para Switch, 3DS e PS4 Basicamente isso, né? Só o Wii U que entra aqui para... Por causa de Zelda Primeiro ARMS, segundo Mario Kart 8 Terceiro Zelda Então os três primeiros jogos vendidos na semana Do Japão São jogos para o Switch Beleza? Não só isso A venda de hardware também aumentou Praticamente mais de 10 mil unidades Não sabemos se isso aqui foi devido A reposição de estoque Nós tivemos de reposição de estoque no Japão Tá? Duas vezes Por sinal Foram esgotadas assim Imediatamente no site da Nintendo De vendas e também físico Teve um aumento de mais de 10 mil unidades De Switch no Japão Não sabemos se foi efeito ARMS Se foi efeito estoque Ou se foram os dois Mas tivemos esse aumento De 10 mil unidades E não para por aí não, galera Para por aí não Porque ARMS está bombando O pessoal pegou a comparação De jogos de lutas Recentemente lançados No Japão também E o que foi constatado o seguinte Que ARMS Com 100 mil 652 unidades Essa aqui é muito boa Com o dolinho, né? Ele vendeu quase igual O lançamento de Street Fighter V E de Tekken 7 no lançamento Você pega os dois A primeira semana de Street Fighter V É... No Japão Primeira semana de Tekken 7 No Japão Soma Dá 100 mil 726 ARMS sozinho Nova IP Tendo Switch Com base instalada pequena Lembrando que Tekken 7 É só do PS4, tá? É... Não é uma base instalada Do tamanho do PS4 Vendeu praticamente A mesma coisa Só para você ter uma noção Do sucesso que está sendo ARMS A boa aceitação Que ARMS está tendo No Japão E para fechar Esses números aqui De ARMS A gente consegue ver Que os últimos lançamentos De jogos De luta no Japão ARMS É o que vendeu mais Em cima de Tekken 7 King of Fighters 14 É... Guilt Gear Street Fighter V Guilt Gear de novo Ultra Street Fighter 4 PS360 Isso aqui... Acho que é Blast Blue Não sei Dead or Alive 5 É... É... Street Fighter vs Tekken Eu não sei Eu não sei o que é isso aqui É... King of Fighters 13 Street Fighter 4 Mais uma versão Deve ser Blast Blue Também Não sei Enfim Só perdeu Nos últimos anos Para o lançamento De Street Fighter 4 Para PS360 Olha quanto tempo faz Para Tekken 6 PS360 Também quanto tempo faz E Super Street Fighter 4 Também para PS360 Então seja Nessa geração ARMS Foi o jogo de luta Mais bem sucedido Lançamento No Japão Beleza galera Então estou levando fé Em ARMS É... Como eu já falei Para alguns amigos Eu gostei bastante de ARMS Não acho que tem A mesma força de Splatoon Não acho que seja O jogo indispensável Do Nintendo Switch Mas é um jogo muito bom Muito divertido Estou aproveitando Bastante Beleza galera Para fechar esse vídeo aqui Falar rapidamente Da atualização Versão 3.0.0 Que saiu Para o Nintendo Switch O filme Foi atualizado Na verdade Se chama Profissional Foi atualizado Algumas coisas novas Entraram Como por exemplo Você pode registrar Canais de notícias Você pode registrar Canais que a Nintendo Disponível lá De notícias específicas Por exemplo Tem canal Se eu não me engano De ARMS Se eu não me engano De algumas outras Informações sem foco Você pode fazer isso Para aparecer No painel de novidades Do seu console Você pode agora Adicionar Amigos do 3DS Wii U Da sua conta Se você tiver Com essa conta Vinculada A sua conta Nintendo Então você Lá onde tem A sugestão de amigos Vai aparecer agora Amigos que você tem No 3DS Wii U Que também tem O Switch Para você adicionar Notificações de amigos Também foram modificadas Você pode agora Notificar Ser notificado Quando seus amigos Entram online Especificamente Então você pode Ativar isso On ou Off Ligar ou desligar Você pode Localizar Joy-Cons Ou Pro Controllers Que estejam perdidos Na sua casa Pelo próprio Switch Você vai lá no Switch Você perdeu um Joy-Con Você vai lá Pede para identificar ele Ele vai começar Vibrar bem forte E você consegue Localizar pelo barulho Que ele faz Vibrando em cima Da superfície que tiver Ou então Pelo próprio barulho Da vibração Você pode trocar A ordem Dos profiles No seu Home menu Na tela principal Seis novas fotos De Splatoon 2 Foram adicionadas Para colocar No seu profile Agora você pode Ter um botão De volume E o volume Você pode selecionar Se você quer O volume mais alto Ou mais baixo Por segurança Dos seus ouvidos Essa opção Vai vir por padrão Se tiver Com o aplicativo De controle parental Habilitado Você pode agora Trocar as cores Para inverter as cores Ou botar em escala De cinza Isso deve ser Para quem tem Dificuldade visual De algum motivo O Pro Controller Agora via cabo Vai carregar Se eu não me engano Alguma coisa assim Eu não sei direito Como é que funcionava isso Aí algumas atualizações Para funcionar No USB Também com esse Update Que não está chito aqui Mas O controle de Pokém E os adaptadores Para controle de Gamecube Vão funcionar No Nintendo Switch É só mais um aviso Que daqui a pouco Smash Bros Deluxe Vai vir aí Certo? Beleza galera Então está aí Essa atualização Foi grande Dentro do Switch Todas essas novidades Nada muito Grande Estou esperando O meu registro De atividade Youtube Netflix O aplicativo De voz Todas as melhorias Que nós temos Que esperar Para o Nintendo Switch Beleza galera Vou ficando por aqui Nesse vídeo Espero que tenham gostado Não deixem aquele like Maneiro se gostou Se inscrever no canal Se não é inscrito Tem algum amigo Goste de Nintendo Quer ficar por dentro As novidades Vem gameplay Convidei para cá Para o canal De gameplay Que é a casa Nintendo No youtube Brasileiro Grupo no facebook Como já falei Está na descrição Assim como redes sociais E também Caixa pochal Se lembra Na qualquer coisa Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De notícia Live gameplay Valeu Fui Tchau Tchau